Música A escola proporcionar esse evento é importante porque algumas pessoas estudam na nossa escola e sentem interesse em participar. Nós temos uma professora muito boa, que ensina muito bem. É um papel que eu não vou nunca me esquecer na minha vida. Música 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 O nosso objetivo com a Fichar de Balé é dar um algo a mais para as nossas bailarinas, certo? A escola de balé já tem 10 anos e esse ano nós fizemos o espetáculo O Sonho de Clara e o Sonho de Clara é a imaginação de uma menina que transformou o seu boneco, o Saudadinho de Chubro em um ser humano e o principal objetivo é dar um algo a mais para as nossas bailarinas. Foi um espetáculo muito bonito que contou com a participação dos pais, a presença deles, certo? aqui no Teatro Carlos Campos. Esse evento, ele finaliza as escolinhas de balé de todas as sedes, sede Centro, Montez e Parangaba sobre a direção da professora Angélica Forte. Música 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 Música